Primeiro bar, do sozinho ainda tava na cara Segundo bar, você até flertou com alguém Terceiro bar, você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente, você não tava mais bem Será que você não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quanta cê já bebeu, tá se iludindo aí Porque você quer, quer, quer Gração do mundo vai te servir Vai derramando água, salgada nos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escore, vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Vai derramando água, salgada nos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escore, vê que não me esqueceu Sua boca perde mais um e o seu coração perde eu Pede eu Pede eu Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quanta cê já bebeu, tá se iludindo aí Porque você realmente quer, 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 que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Vai derramando água, salgada nos olhos Vai descontando sua grava de mim nesse copo Em cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Pede eu Pede eu Em cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Pede eu De novo não É muito bom, sim Desgastou A gente briga no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento, é muita cena e pouco sentimento Dois perdidos no quarto em silêncio Desgastou Desgastou Dois perdidos no quarto em silêncio Dois perdidos no quarto em silêncio Só pra me atingir Só pra me atingir Atingir Já me falou Te amo E hoje Me trata Como ninguém Eu mereço Eu sei Cinquenta Cinquenta R.R. E o início do canal Cante Você tá vivendo Eu detonando Essa garrafa Dizem na rua Hoje Só pra passar raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Ah Só ser dinheiro A tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Cê tava Com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou Sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu Que o beijo Era bom Mesmo Batendo Dente Ai 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 Oh Volta Você tá vivendo Eu detonando Essa garrafa Dizem na rua Hoje Só pra passar raiva Ali eu vi Que eu perdi Solução Voltei pra minha casa Sua sede Era a tanta Pra me machucar Que me esperou Te olhar Cê tava com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou Você usou Sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Tente Fingiu Que o beijo Era bom Mesmo Batendo Gente Ah Sua sede Era tanta Pra me ver chorar Que me esperou Te olhar Cê tava com água Na boca Pra me ver chorar Ah Você usou Sua língua Pra me acertar Acertou Tá contente Fingiu Que o beijo Era bom Mesmo Batendo Gente Galera do Som Alto Motivo O seu canal De música No Youtube É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo Só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe E o homem tá chovendo a sua vida Mas vem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tem hora pra ir embora Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas vem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Eu sei que acabou Recentemente a gente Só não vejo outra boca No mesmo ambiente Solta a mão do fulano Se passar na minha frente Se não vou dar 20 E ali você vai ver Respeita a minha saudade Que eu respeito você Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu sofrer em paz Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu sofrer em paz Só não vejo outra boca Só não vejo outra boca No mesmo ambiente Solta a mão do fulano Se passar na minha frente Se não vou dar 20 E aí você vai ver Respeita a minha saudade Que eu respeito você Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu sofrer em paz Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais Eu não te procuro mais Só deixa eu sofrer em paz Mais dois O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulhar Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Duas da manhã E eu com alguém Em outro quarto Você nem ligou E nem lotou Nada de errado Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado Arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu vou dar Tudo que eu fui fazer F250R Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou quem precisou de cuidado Quem foi frio Ou quem foi fraco Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Quem não cuidou Ou quem precisou de cuidado Nesta história Qual dos dois é mais culpa Eu fiz tudo na sua cara Eu fiz tudo na sua cara Eu saí perfumado Arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu vou dar Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou quem precisou de cuidado Quem foi fraco Quem foi fraco Quem foi fraco Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou quem precisou Quem precisou de cuidado Nesta história Qual dos dois é mais culpa Nesta história Qual dos dois é mais culpa Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Essa música Eu fiz pra você Nem perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou ruim assim Bonada Frequentemente Compara seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou A me tratar mal E na hora De fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Pena que tudo que cê faz Você não vale nada É complicado Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Magolei Tô no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava apagada É 250 RR Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acordei de regressar Cavi tudo arrumado Me lembrei que a gente Tinha combinado Ontem era o nosso Quinto aniversário Complicado, né? Tinha um vinho no gelo Que já virou ar Uma vela que já tava apagada Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou Eu não sei rezar Eu não sei rezar Mas prometo Se ela voltar Eu não sei rezar 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 Não sei rezar Eu não sei rezar Alô, Pardini Garrafa na mesa Garrafa na mesa Mandou de volta Um ponto de interrogação Vou te enviar um áudio Explicando a situação Eu tô sofrendo em alcool nível Sem você, meu love Chorando litros Virando dose Sofrendo em alcool nível Sem você, meu love Enquanto cê não volta Eu vou zerando o estoque Tô sofrendo em alcool nível Sem você, meu love Enquanto cê não volta Eu vou zerando o estoque Eu tô sofrendo em alcool nível Sem você, meu love Sem você, meu love Enquanto cê não volta Eu vou zerando o estoque Eu tô sofrendo em alcool nível Obrigado, Gê! Tem muita gente que vive isso aqui, viu? Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar Mas cem vezes já tô quase indo Será que dá pra cê falar mais baixo? Tô apertando o celular Tô apertando o celular na orelha Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem um macaiola Sabonelo Com quem, Gustavo? Agora são dois, hein? É esse tipo de atitude É esse tipo de atitude Que me faz animar da gente Desconfiança Desconfiança em si Desenvolvendo Se for pra ser assim Eu quero ficar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Eu não tenho um coração Tem um macaiola Se for pra ser assim Eu não sou passarinho pra você Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Tem gente que é assim né, demais da conta Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Calma aí Seu beijo tá vindo depressa demais pro meu gosto Senta aqui e vamos conversar um pouco Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não queria só que foi assim Eu quero esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer Com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma frase ruim Eu não queria só que foi assim Eu não sei se você já sabe, meu coração vem de uma fase ruim Eu quero esquecer Eu quero esquecer Eu vou esquecer Eu vou esquecer Vai ser com você Vai ser com você Bem bem O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer com urgência Existe um sentimento pra que tá Então vai com calma pra eu não machucar O meu coração tá cheio de pendências Eu tenho um beijo antigo pra esquecer congência Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma O meu coração Existe um sentimento pra quitar Então vai com calma pra eu não machucar Eu não sei se você já sabe Meu coração vem de uma fase ruim Quem gostou namora ou bota a mão pra cima e bate palma Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Vindo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Quem sabe disso Quem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra maga Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando Acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado É 250 RR Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a pedepada Ele fez a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa e fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora Na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a presa e fada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Que estrago é esse que em seu beijo fez? É em mim Nem pôr pera eu me distrair Ei, peraí Deixa eu Calcular Esse risco direito Não deu tempo Você nem perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou E já me arranhou E já me puxou Quer sair daqui Pra fazer amor Imagina só você na minha cama É que você me enxergar É isso que eu vou É isso que eu vou É isso que eu vou Imagina a gente Marando essa madrugada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Que estrago é esse que o seu beijo fez? É em mim, devolverá eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse gris que o direito não deu tempo Você nem perguntou o meu nome não, sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou, e já me puxou, quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama, pelada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando, é só na pulada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina só você na minha cama, pelada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Você se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cleitinho Romário no churrasco Jardim e Matheus Com barulho aí Cleitinho Romário Ficou demais Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mais em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me derruendo de dói A prova disso tá aí Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou Eu só tô superando A Jô que ia me ver sofrer Mas eu beijando Oh, oh, oh Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas eu beijando Ah, moda doída, cara Só as rodas que o mundo dá Jorge e Matheus E Cleitinho Romário De Goiás pra Minas De Minas pra Goiás Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma De me contar Qualquer novidade sua Mais em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me ver moendo te dói A prova disso tá aí Água não sai Só quero saber Por que cê tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Por que cê tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas viu beijando Achou que ia me ver sofrer Mas viu beijando E aí Matheus E deu uma hora Hoje não tá fácil Não tô bem Eu só liguei pra ela Umas noventa e nove vezes Olha só que fácil Eu de novo discutindo Quanto a foto no meu celular E raiva que dá Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei Te esqueci Que conversa fiada Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Vai Atende Nem que seja só pra me xingar Vai Atende Cê deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Sumiu de mim De você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado Eu fui todo errado Com a pessoa certa Que teve palavra Eu também jurei E esquecer E esquecer que conversa fiada Só Contando com essa Vai ser a centésima Chamada Chamada E aí E vai Atende Nem que seja só pra me xingar Vai Atende Cê deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira E vai 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 Atende Cê deve tá olhando agora Pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima primeira Se você não me atender Eu vou tentar Pela centésima Primeira Sei que eu não mereço Um pingo de educação Saindo da sua boca E o que eu fiz Não tem perdão Se você me perdoasse Eu ia te chamar de louco Mas aqui uns 15 passos Até seu carro Há uns 13 caindo Até uns adotados Há uns 3, 4, 5, 6 papos virados Estrega na minha cara O tanto que eu fui otário Porque eu fui o pior Dos piores Veja a cara em mim Estes stories Faz essa raiva Virar coisa E algum beijo Faz eu sofrer Que eu mereço Porque eu fui o pior Dos piores Deixa a cara em mim Estes stories Faz eu quebrar Meu celular de raiva Faz eu me sentir no lixo Que ninguém cata Vai, 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 vai Vai, não volta Mais aqui uns 15 passos Até seu carro Há uns 13 km Até um bar lotado Há uns 3, 4, 5, 6 papos virados Estrega na minha cara O tanto que eu fui otário Porque eu fui o pior Porque eu fui o pior Dos piores Enche a cara em mim Estes stories Faz essa raiva Virar coisa Em algum beijo Faz eu sofrer Que eu mereço Porque eu fui o pior Dos piores Enche a cara em mim Estes stories Faz eu quebrar Meu celular de raiva Faz eu me sentir no lixo Que ninguém cata Vai, não volta Eu visitei algumas camas Beijei várias bocas Mas só teve uma Quem me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vez Eu já vi que não vai rolar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêna É feito o jeito de 50WR Que mereceu Bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burgui se conspirou Pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixa do jeito que tá Deixa do jeito que tá Deus me livre de tirar Dos melhores O que eu não te valorizar Eu já vi que não é o que eu Eu já vi que o meu Eu já vi que o meu Dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha bugue se conspirou Pra eu não te valorizar E ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de tirar Dos braços de quem ama e não saber cuidar Recém-largado é assim Perfil atualizado, legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de álcool e status superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa 6 Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Esquece antes Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa 6 Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Quer mostrar que esqueceu então Esquece antes Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei Você perdeu a graça se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Capricha do Dua Oliveira Não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Meu Deus! Se liga só Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai gastar Vai ser você Outra vez eu vou fazer Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu vou falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo O ódio Não trata ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante Um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir E eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu piso errado então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu só fui um ficante Um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Vem, moça Eu piso errado então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado então faz direito E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem É sacanagem Muito obrigado, muito obrigado Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras O coração de lua não usa coveiras Olha só Sei que vai doer Sei que vai doer Mas eu vou dizer e não vai ser fácil Tá colocando sentimento no carregado Não me leve a mal Mas pro nosso bem eu tô indo embora Melhor um não Do que um sim da boca pra fora Foi o que eu disse ontem Foi na cara E foi na cara Não foi com mensagem É tudo por culpa de uma saudade Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras O coração de lua não usa coveiras Foi assim, ó Foi o que eu disse ontem Foi na cara Não foi com mensagem, não Tudo por culpa de uma saudade Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras De ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras O coração de lua não usa coveiras Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras De ambiente lotado e de ambiente lotado e de boca solteira Ah, que saudade dessa bagaceira Que são águas tralando as couveiras O coração de lua não usa coveiras O coração de lua não usa coveiras Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Só queria que você soubesse Que toda a minha mudança é genuína Genuinamente por você Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim F-250RR Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão, mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Quebrou tudo sem motivo Coitadinho do meu ouvido Você insultou e me xingou Eu só queria o seu amor Nossas fotos expôs do lixo Fez bobagem, pagou mico Você brigou e me atacou E eu só queria o seu amor E você ganhou Desconta essa raiva toda na minha cama Em cima de mim aí você me xinga Aprende a terminar a briga Aprende a terminar a briga Para de falar e pula na minha boca Gasta no meu beijo Gasta no meu beijo toda essa saliva Aprende a terminar a briga Aprende a terminar a briga Quebrou tudo sem motivo Coitadinho do meu ouvido Me insultou e me xingou Me insultou e me xingou E eu só queria o seu amor E o que você ganhou E o que você ganhou Aprende a terminar a briga Desconta essa raiva toda na minha cama Em cima de mim Aprende a terminar a briga Aprende a terminar a briga Para de falar e pula na minha boca Gasta no meu beijo toda essa saliva Aprende a terminar a briga Aprende a terminar a briga Você sabe O bom é quando a gente faz as fases Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou chamar ela Pra tomar um de na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cargando É o trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga pra não Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Do que ele me pede sem roupa Eu faço rindo Bebe o mais comigo Saudade de ontem Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Eu vou falar, tô rindo Que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Eu vou falar, tô rindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teste Antes do casamento Te explica agora Canal que é isso Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente Nesse caso A gente não tem um caso mais Tá lindo Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar Que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim E esse é o canal que vai ser Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua E não vou negar Eu não tô feliz Celular tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta Danada de mim Melhor ser o que procura Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Chegador Que é só do bem Eu não tenho compromisso Não sou eu que tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você Que não sente culpa Que acha isso normal Que vive de aparência Sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição Isso é Luiz e Maurílio e tênis Valeu É tênis Não falei tênis Não confunda Manda aí Luíza Vai Maurílio Pensando bem Eu não tenho compromisso Não sou eu quem tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você Que não sente culpa Que acha isso normal Que vive de aparência Sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição God damn God damn E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Você não sabe E quando a gente faz amor E quando a gente faz amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.